A marca é um elemento que permite o apoio à inserção social, isto é, à inclusão em determinados grupos e comunidades que as pessoas participam ou aspiram a participar. Estamos num espaço comercial, aberto naturalmente a quem quiser vir, mas que maioritariamente se poderá dizer de alguma maneira que é frequentado por clientes de um extrato social médio elevado ou elevado, portanto com um estatuto social mais daquilo que nós designamos do topo da pirâmide. O nível de preços, a oferta de produtos e serviços, a sua apresentação, a concepção e decoração dos espaços é certamente muito diferente, como todos conhecem, pelo menos aqueles que já visitaram algum destes estabelecimentos, diferente de uma qualquer loja vulgar e muito menos de uma loja de discount ou de low cost. Um outro aspecto, conscientemente ou não, as pessoas fazem uma certa hierarquização das marcas e dos espaços comerciais. Uma coisa é a Primark, outra é a Bershka, outra é a Zara, outra é a Carolina Herrera. E também, digamos que outro, será o Centro Comercial Amoreiras ou El Corte Inglês. Voltando a este último espaço comercial, vou contar uma situação a que assisti há uns tempos e que é a característica desta hierarquização das marcas que os consumidores fazem. Uma senhora tinha comprado um produto de Giorgio Armani. Aqui um parêntese, normalmente estas marcas têm, até porque isto tem a ver com a definição da sua própria identidade, nomeadamente a sua identidade gráfica, um tipo de embalagem que é reconhecido com bastante qualidade e que, de alguma maneira, é o único dessa marca. Mas estava a dizer, esta senhora encomendou, aliás, comprou um produto e, após isso, antes de fazer o pagamento, reparou que a empregada estava a embrulhar esse artigo num saco do Corte Inglês, sem qualquer menção ao Empório Armani, neste caso ao Giorgio Armani. Aí a cliente perguntou, então, mas não tem nenhuma embalagem própria do Giorgio Armani? Enfim, a empregada respondeu, olha, peço desculpa, mas acabaram, não temos neste momento. Reparei que a senhora ficou ligeiramente aborrecida com a situação, porque, digamos, que a expectativa que ela tinha ao comprar um produto de uma marca premium é que todo o envolvimento, designadamente a embalagem, o saco, fosse da mesma marca. Portanto, isto é um exemplo que, de facto, as pessoas, de uma forma ou de outra, não se preocupam só com o produto que estão a comprar ou que estão a utilizar, mas dão muita importância ao estatuto que a marca lhes permite transmitir. E, neste caso particular, estamos a falar do Corte Inglês. Não estamos a falar de nenhuma loja de low cost, mas, curiosamente, na mente da senhora, realmente ela tinha estratificado Armani a um nível mais elevado que o El Corte Inglês. Assim, espero que alguns dos temas que tenho vindo a falar neste Smarting Mania Talks lhes possa despertar algum interesse. Até uma próxima edição. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto